Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo vou mostrar para vocês o local exato da categoria secreta dessa semana 1 de desafios do passe de batalha da temporada 7 assim que você completar uma semana de desafios, você vai desbloquear essa tela de carregamento aqui e ali no fundo mostra a categoria secreta em cima do submarino e se você fez todos os desafios da semana 1, você deve saber onde que fica o submarino né mas enfim, fica bem do lado ali dos galpões gelados, em cima de uma montanha bem fácil de achar exatamente onde eu estou caindo aí no vídeo dançando, fica logo em cima do submarino basta você cair em cima dele e pegar a categoria secreta super tranquilo, beleza? Lembrando que para você estar desbloqueando essa categoria secreta, você precisa ter feito uma semana de desafios do passe de batalha e obviamente ter o passe de batalha pago, ok? Então é isso galera, se você gostou do vídeo e foi útil para você, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande para o seu amigo também para ele ficar sabendo o local exato da categoria secreta dessa semana 1 de desafios da temporada 7, ok? Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui! Tchau! 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 Tchau!